Salve família, salve rapaziada, autêntico CA, MC Baroni, MC Olinhos, monstros, sabe porquê? Já separei dinheiro pra beber, é hoje que eu só volto, amanhã de manhã Tava com saudade de você, loirinha bem gelada, cê sabe que eu sou seu fã Tô de quebrada, já comecei no bar, minha segunda casa, já já vou me mudar Mais tarde tem balada, e eu tô envolvido, antes embriagado do que sóbrio e iludido Então vai que vence em festa open bar, me chama pra encostar que eu mostro como tá PT Quem quiser pode me acompanhar, mas eu só vou parar quando o dia amanhecer Eu viciei em festa open bar, me chama pra encostar que eu mostro como tá PT Quem quiser pode me acompanhar, mas eu só vou parar quando o dia amanhecer Mas eu só vou parar quando o dia amanhecer, mas eu só vou parar quando o dia amanhecer Ó, ups, a mente é tipo arma, caneta e papel, munição as palavras, ostento com o que tenho Posso até não ter muito, só de estar respirando, mano eu já tô no lucro Muitos interesseiros sempre vem pagar de louco, mas quem é verdadeiro a gente enxerga no olho Cê faz jogar só Neymar, driblando adversários, quando o juiz apitar, nesse momento eu paro Não tô aqui pra agradar quem não gosta de mim Aqui eu cheguei pra ficar, nasci pra ser feliz E se quiser duvidar, veja o que acontece A inveja do maldoso é o que nos fortalece Já duvidaram do nosso talento Já duvidaram do nosso potencial Hoje nós manda consciente, ostentação, proibidão O nosso som é original e as gatas pagam um pau O nosso som é original e os bico passam mal Tchá, 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 tchá É isso mesmo, vamo que vamo E tu sabe o porquê, música nova Ó, ó, tem que ser Ah, só uma minhas live maior, hein É brincadeira, tu sabe o porquê, ó Ó, ó, mudar o mundo conforme eu mudo Se tudo fosse como eu queria Tudo seria paz e amor Tudo seria poesia Mas assim como na paesia Existe um ponto final Eu tava falando que foi o meu refúgio Pra não ir roubar o sinal Acredito que desde pipete Você sonhava em ser jogador Mas ao passar do tempo Esse sonho mudou Fala onde que eu não encontro amor Me diz que eu vou lá buscar Fala onde que está a dor Que eu não faço pular Falo coisas vezes sem pensar Mas às vezes é difícil lidar Mantenha o ponto de equilíbrio Mesmo que ele venha desequilibrar Quantas vezes eu pensei pequeno Reclamei sem precisar Quantas vezes eu me magoei Só pra agradar Quantas vezes eu me magoei Só pra... Eu tento enxergar o mundo De uma forma diferente Talvez eu seja maluco Mas só os outros Coloca entre parentes Vai de você saber interpretar Que a morte não manda recado Então toma cuidado Pra não se matar É um pente que você é a esposa Que a morte não manda recado Então toma cuidado Pra não se matar É um pente que você é a esposa É um pente que você é a esposa